Olá, meus amigos! Estamos aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Antes, vou pedir para vocês curtir o Face da loja Santa Grife, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, colocar joinha, enfim. Se quiser falar comigo, eu estou sempre disponível pelo WhatsApp 98288-5199, aqui de São Paulo, né? 11, tá? Então, espero por vocês, tanto no WhatsApp quanto aqui na loja, tá? Qualquer coisinha, se vocês quiserem saber a respeito de alguma peça, quiser reservar, assim, falar, ai, Dinorah, vou amanhã buscar, Dinorah, me manda pelo correio tal peça. Sempre dá um print nessa peça, porque às vezes as pessoas falam assim pra mim, ah, eu gostei daquele vestido vermelho, me manda o vestido vermelho. Gente, eu não lembro qual que é, às vezes não é um vídeo daquele dia, dos últimos que eu postei, e eu esqueci. Então, daí é uma tristeza, até ficar vendo os vídeos, tudo pra saber qual que é, tá? Então, vamos fazer assim, vamos combinar assim, vocês dão um print e me manda pelo WhatsApp. Gente, dá uma olhadinha nesse macaquinho amarelo. Olha que coisa mais linda, mais rica. Olha o detalhe do decote nas costas. E aqui tem essa tirinha que segura pra não cair o ombro, né? Esse macaquinho é nada mais, nada menos que o da Lança Perfume. Lindo, maravilhoso. Ele tem um pouquinho de elastano, um pouquinho, tá? Ele é o tamanho G e ele tá, acredite se quiser, R$ 45,00 da Lança Perfume. Quem conhece a Lança Perfume, sabe o que eu tô falando, é coisa maravilhosa. Vou mostrar esse outro macaquinho. Hoje eu peguei dois macaquinhos amarelos. Olha esse macaquinho amarelo, que gracinho, tá vendo? É todo aberto aqui na frente, né? Com botõezinhos. Ele é frente única, tá vendo? Com gola, super chique, muito chique mesmo. Esse, ele é da Poo, tá? Ele é da Poo, ele é número 38 e ele tá R$ 50,00. Mais caro o da Poo do que da Lança Perfume. É, só eu mesmo pra fazer as coisas desse tipo. Ó, pessoal, olha esse vestidinho aqui, pras meninas que querem ficar mais magra. Porque tem essa faixa de azul marinho aqui, contornando a lateral do corpo. Então, ela alonga, né? E deixa a gente mais magrinha. E atrás, ele é todo marinho, tá? Ele é da Marcia Mello, chiquérrimo, tamanho M. Ele tá R$ 60,00. Esse vestido tá maravilhoso, zero. Tá lindo, 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 lindo. Olha essas blusinhas aqui pra gente usar por baixo de blazer, né? Ela é de cedinha, tá vendo? É uma regatinha de seda. Ela é da Quitanda e ela está R$ 36,00. Tamanho M. Este casaquinho, gente, olha que gracinha. Já vem de outros semelhantes. Eles são abertinhos mesmo, de usar abertinho. Tá vendo? Atrás. Ele tem um brilho. É um... Tem um brilhozinho bem discreto, né? É da Yessica City. Ele é número 36, pras pequenininhas, né? E tá R$ 55,00. Olha essa blusinha da Zara, gente. Ela é de vestir, assim, transpassada, tá? De manguinha. Ela é de um tecido... Eu não sei que tecido é esse. É tamanho... Tamanho 38, ela é M, né? Ela colocou P aqui, mas é uma M. Ela está R$ 45,00, da Zara. É super bonitinho. É que eu coloquei essa camisa aqui, que eu usei no outro vídeo, com franjinha, tá? Essa aqui eu coloquei só para mudar um pouquinho, para vocês verem. Essa camisa é muito charmosa, super gostosa, tá? Essa aqui eu já mostrei. Essa saia é uma saia de cetim, tá? Ela é longa, marinho, tá vendo? Ela é cor marinho. Ela é super bonita, gente. Super bonita. Ela está com etiqueta da loja de origem, tá? Ela é da Nice Club. Ela está R$ 50,00. E é um tamanho M. Super bonita essa saia, chique R. Dá para usar numa festa, quando tiver. Olha que gracinha essa blusinha. Olha que linda. É um meio cropped, né? Meio bonito, assim, desse tecido meio transparente. É um voal estampadinho. É da Zara. Tamanho P, tá R$ 40,00. Ela é tudo de bom. Tem esse babadinho aqui, ó. Tá vendo? Linda, linda, linda. Muito lindo. Esse vestido. Gente, super bonito. Tem esse friso, né? Vermelho e branco aqui do lado. Ele é um vestido preto. Ele alonga bastante, né? Você tem que estar bem em forma, porque ele gruda mesmo no corpo, tá? É um tamanho M. M mesmo. Tá R$ 50,00. É da Mamô. Calça jeans, eu tenho um monte, mas eu trouxe algumas que é pra vocês lembrarem que eu tenho calça jeans. Essa aqui tem a lastrana, tá vendo? É da Gap. É uma skinny. Ela é tamanho 36. Eu tenho tamanho bem pequenininho, viu, meninas? Do pequenininho até o maior, né? Tá R$ 55,00. Da Gap. Super bonita. A lavagem dela tá bem interessante. Olha, mais essa blusinha aqui de cedinha pra gente colocar por baixo dos... Num... Num... De um blazer, assim, né? Ou até usar com calça mesmo, de com saia. Ela é também da Sainz. Tamanho M, R$ 32,00. Esse vestido da Zara, gente, tá um... É da Zara, deixa eu ver. Não, é da Cortelli. Ele tá um escândalo. Olha esse vestido. Ele é de uma cedinha também. Tem esses detalhes aqui de rendinha. Aqui, embaixo, ele tem a renda e tem essa abertura lateral dos dois lados aqui, ó. Super... Super chique. Gente, ele tá simplesmente maravilhoso. Pra mim, ele fica bem longo, porque eu sou baixinha, né? Falei o tamanho? Ele é... Tamanho M, tá R$ 46,00. Esse vestido... Gente, eu não acredito que eu pus esse preço nesse vestido. Tá barato demais. Olha esse vestido. Olha esse vestido. Pras meninas que gostam do vermelho. Ele é um... Um gripe, tá? Tem o forro, tá? Não vai se preocupar que ele tá transparente. Que ele tem o forro. O forro é um pouquinho mais curto, dando o maior charme no vestido, né? Ele é de uma marca que não é famosa, não. É sano. Ele é tamanho M e ele tá R$ 60,00. Gente, ele é lindo. Ele é uma midi. Tá maravilhoso esse vestido. Uma festa. Ou mesmo se você quiser impressionar. Ah, eu adoro essas coisas assim. Esse Max Cardigan, é... Esqueci o nome desse tecido aqui. E vou vestir aqui pra vocês verem que bonito que ele fica. Olha, ele fica aberto, né? Não se usa fechado. Apesar que se você quiser, você pode até pôr um cinto. Tá usando, né? Fica, ó. Tá lindo. Não dá pra ver que aqui fica um monte de coisa da loja. Vocês acabam não vendo direito. Ele é super sequinho, né? Enxutinho. Ele não tem uma marca definida, tá? E ele está R$ 65,00. Tá lindo esse Max Cardigan. Hoje eu peguei umas peças pequenininhas também. Senão as meninas vão achar que eu só tenho coisa pra meninas mais chininhas. Olha esse blazerzinho branco. Que gracinha. A manga é sete oitavos, tá? É da Vero Moda. Número 34. É bem pequenininha mesmo. Ele está R$ 55,00. É branquinho, né? E ele tem forro e tudo. Está super bonitinho. Eu peguei aqui mais uma calça jeans. Eu tenho bastante calça jeans, tá? Ela é essa da Zara. Tamanho 36. Eu peguei só coisinha pequena hoje. E ela está R$ 55,00. Ah, vou mostrar mais essa outra calça da Zara. Maravilhosa. Olha aqui. Toda destroyed. Tá vendo? Mais um destroyed bem bonito. Ela é tamanho 38. Muito linda essa calça. Gente, se eu tivesse usando 38, ainda ia pegar pra mim. Ela está R$ 55,00. Tem tanta coisa aqui, pessoal, que eu poderia estar mostrando pra vocês. Camisa, amarinho, ciganinha. Olha esse vestido aqui, que maravilhoso. É um vestido longo. Ele é frente única. Super bonito. Gente, eu tenho tanta coisa bonita aqui pra mostrar pra vocês. Só que não dá tempo. O vídeo fica muito comprido. Então, eu vou mostrar só mais uma calça. Olha essa calça aqui de linho. Cor marinho. Tá? Ela é... Esqueci o nome. Ela tem aqui punho na cintura, punho embaixo, na perna. Super bonita. Tem os bolsos aqui. Ela é da Forever. Tá R$ 50,00. Pessoal, corre aqui pra loja Santa Grace Brechó, rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé. Tô aqui esperando por vocês.